Olá, bem-vindos à Passadeira Vermelha da Voz da América, de Washington DC para o mundo. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos. Começamos com um tema de que temos falado há mais de um ano, com o surgimento do movimento MeToo. Na altura, o produtor de cinema Harvey Weinstein foi um dos primeiros homens do poder a ser acusado de agressão sexual. Agora, um júri de Nova York considerou-o culpado de violação sexual em terceiro grau e ato sexual criminoso em primeiro grau. A atriz Ashley Judd acusou Weinstein de má conduta sexual em 2017. Reagindo ao veredito, ela escreveu no Twitter e passa a ler Para as mulheres que testemunharam neste caso e caminharam por um inferno traumático, vocês prestaram um serviço público a raparigas e mulheres em todo o lado. Obrigada. Em março, Weinstein vai ser sentenciado e ele enfrenta até 25 anos de prisão. Ele também enfrenta quatro acusações de agressão sexual em Los Angeles. Continuam a ser prestadas homenagens sentidas a Kobe Bryant e a sua filha Gianna, que morreram com outras sete pessoas numa queda de helicóptero no mês passado. Michael Sullivan reporta de Los Angeles, onde Bryant jogou toda a sua carreira pelos Lakers. O ícone do desporto e a sua filha de 13 anos morreram com outros sete, quando o helicóptero em que seguiam caiu no dia 26 de janeiro, perto de Los Angeles. Houve tributos da viúva de Bryant, Vanessa Bryant, sofrendo pelo seu marido e filha e de um choroso Michael Jordan, que se lembrava do seu rival mais jovem como um irmão. Nesta celebração da vida, houve risos misturados com lágrimas e tributos musicais de Christina Aguilera, Beyoncé e Alicia Keys. Crescendo, era tudo o que assistíamos, na década de 1990 até a década de 2000. Os meus pais, o meu irmão, todos. Então, hoje é muito importante para nós. Uma fã veio de Washington, D.C. para o Memorial. Eu assisti a Kobe entrar na liga. Eu estava lá em D.C. para o seu último jogo quando ele se reformou. E isso significa muito para mim agora. Uma lenda do desporto e a sua filha que vivem no coração dos fãs. Entretanto, Vanessa Bryant interpôs um processo legal contra os donos do helicóptero, alegando que o piloto foi descuidado e negligente ao voar em condições nebulosas. 2020 continua a ser um ano maravilhoso para Lizzo. É verdade que só agora começou. Ela foi considerada a entertainer do ano e Just Mercy ganhou melhor filme, melhor ator e melhor ator secundário nos prémios da NAACP, a Associação Nacional para a Promoção de Pessoas de Cor. Ao contrário de outros prémios, nós de facto temos nomeados negros, disse o apresentador Anthony Anderson. Ele estaria a referir-se ao aclamado filme Just Mercy, que foi desprezado pelos Oscars e pelos Globos de Ouro. Michael B. Jordan venceu o melhor ator pelo seu papel como advogado de defesa que vive uma cruzada e Jamie Fox venceu o melhor ator secundário no papel do homem que foi erradamente condenado. Fox foi também homenageado com o Prémio Excelência Artística na Gala de Hollywood e falou sobre a falta de diversidade nos nomeados aos Oscars deste ano. Quando se fala em Oscars, eu estou sempre a puxar pela diversidade e quando alguém é nomeado também queremos dar-lhe a sua oportunidade. Mas às vezes a única coisa que nos resta é sermos nós mesmos e se conseguimos essas nomeações mantemos-nos vigilantes, dizendo por favor vejam os nossos filmes, por favor vejam as nossas atuações, porque tu não me podes dizer que alguém como Samuel Jackson nunca ganhou um Oscar, eu derreteria o meu Oscar para lhe dar. Lupita Nyong'o venceu o Prémio para Melhor Atriz com o seu papel no filme de terror Us e a jovem de 15 anos, Marsai Martin ganhou a Melhor Atriz de Secundária com o seu papel em Little, superando estrelas como Jennifer Lopez, Janelle Monáe e Octavia Spencer na mesma categoria. Cynthia Erivo, a única atriz negra nomeada aos Oscars deste ano, foi homenageada no evento. Depois de ser Harriet, no filme sobre a abolicionista afro-americana, a estrela britânica vai ser agora Aritha Franklin, numa série da National Geographic de três temporadas chamada Genius e que deve estrear em maio. Ambas superaram diferentes tipos de adversidade, desafiaram probabilidades muito diferentes e ainda assim conseguiram erguer-se no topo e trabalharam arduamente para o conseguir, mantendo-se firmes nos seus princípios, amores e naquilo que queriam para as suas vidas. Acho que isso é um testamento sobre o que elas são com mulheres. Sinto que são de facto muito bons exemplos para mim com mulheres, para continuar a lutar por coisas que parecem impossíveis, mas não são, sabes? Qualquer coisa que eu penso ser impossível não está sequer perto quando se fala destas duas mulheres, porque estas duas mulheres de facto desafiaram as probabilidades. E se elas conseguiram, eu também consigo. Beyoncé também ganhou seis grandes prémios, incluindo o Melhor Artista Feminina e Melhor Álbum. Ela também ganhou o Melhor Duplo ou Grupo pela sua colaboração com a sua filha de oito anos, Blue Ivy, Saint John e WizKid pela música Brown Skin Girl. Rihanna recebeu o prémio presidente do NAACP por conquista especial e serviço público. Ela apelou à unidade racial, religiosa e cultural no seu discurso de aceitação. Se há algo que eu aprendi, é que só podemos consertar este mundo juntos, disse Rihanna. E acrescentou, não podemos fazê-los divididos. Digam aos vossos amigos para se juntarem. Fim de citação. A temporada dos Oscars pode ter terminado, mas isso não significa que nós vamos parar de falar sobre os momentos históricos da noite. O filme sul-coreano Parasitas terminou-se o primeiro filme estrangeiro a ganhar o melhor filme em 92 anos de edições dos Oscars. Contudo, Parasitas não era o único filme fora da lista dos favoritos no evento deste ano. Honeyland, um filme do norte da Macedónia, também fez história ao ser o primeiro a ser nomeado para melhor documentário e melhor longa matragem internacional. O nosso filme é sobre esta pessoa que é a última mulher caçadora de abelhas na Europa e ela está atenta a lutar pelas suas abelhas e pela justiça com uma família de apicultores nómadas que chegam aqui e invadem o seu território. Embora tenha perdido para American Factory, Honeyland foi aclamado pela crítica desde o primeiro momento em que estreou no Festival Sundance no ano passado, ganhando três prémios, incluindo o prémio do Grande Júri para documentário no mundo do cinema. Honeyland é a história de Hatice Muratova, uma apicultora cuja vida pacífica na Macedónia é interrompida quando outra família se muda para o seu bairro. Mas como a realizadora Tamara Kotweska diz, o filme é mais do que a inconveniência de ter vizinhos desconsiderados. O básico disso é ganância, ganância humana. Portanto, é algo que devemos aceitar. Queremos mostrar no nosso filme que esse é o erro que todos cometem. Não podemos culpar governos e instituições antes de ver o que estamos a fazer na nossa vida cotidiana. Filmar à volta de abelhas pode ser perigoso, mas esse não foi o único obstáculo que os cineastas tiveram que superar. O diretor de fotografia e produtor, Samir Lhuma, explicou o quão difícil foi. O maior desafio teve a ver com as condições que enfrentámos por lá. Firmámos num ambiente sem a necessidade nem água corrente. Entramos na via das pessoas que provavelmente nunca tiveram experiência com câmaras. Esse foi um dos maiores desafios. Tamara diz que apesar de terem levado quatro anos para produzir o filme, eles estão felizes com a receptividade esmagadora das pessoas no seu país. Mas o que esse reconhecimento internacional significa para a indústria cinematográfica da Macedónia? Isso coloca no mapa. É um grande negócio, definitivamente. É muito orgulho para o país e muita responsabilidade para os futuros filmes que fazemos e o resto dos cineastas que nós colegas fazem. Os filmes que nossos colegas fazem. Os jovens esperanças do basquetebol de todo o mundo juntaram-se em Chicago para a 6ª edição do NBA Basketball Without Borders Global Camp, em que mais de 60 rapazes e raparigas tiveram ajuda de ex-jogadores da NBA e de treinadores de elite. O repórter da VOA, Yacuba Oedrago, esteve lá. Dribble, ataque, defesa, progrida com ou sem bola, atira. Os 64 meninos e meninas de 34 países de 16 a 18 anos trabalharam duro para expandir os seus conhecimentos de basquetebol sob os olhos atentos de representantes de 30 equipas da NBA. Eles podem ter origens diferentes, mas falam a linguagem comum do basquetebol. Este campo é uma grande oportunidade de aprender com os treinadores da NBA todos os tipos de habilidades. Começamos com o desenvolvimento de habilidades individuais e depois com o progredir, como jogar coletivamente e como atacar muitas diferenças. 14 dos 64, os jogadores de basquetebol, 10 meninos e 4 meninas vieram do continente africano. Os seus modelos foram os seus antecessores neste campo. A África está bem representada neste campo. Como você pode ver, estamos muito empolgados em ver jovens de África alcançarem um nível alto, como Pascal Sayakam e Joel Embiid. Estamos muito empolgados ao ver nosso jovem jogador da Academia da NBA na África apresentando-se ao mais alto nível. Pessoas como Yasser do Egito, que trabalha duro. A Eribe da Nigéria, que foi MVP no verão passado. Mabakar Faye, do Senegal. Treinados por ex-estrelas atuais da NBA, incluindo o camarones Pascal Sayakam, do Toronto Raptors, que participou do mesmo acampamento em 2012, estes meninos e meninas compartilham um sonho, jogar na NBA. Mas eles sabem muito bem, como aprenderam no acampamento, que é preciso muito trabalho árduo. Como prometemos na semana passada, há notícias da Semana da Moda de Milão. A audiência da moda desafiou a propagação do coronavírus, carregando na mala desfiles do último grande dia. Até Giorgio Armani tomou a decisão de última hora de mostrar a sua última coleção a partir de um teatro vazio, devido a preocupações com a saúde dos convidados. Os modelos de Armani moviam-se num fundo escuro, dando contraste ao cor de rosa, ao verde azulado e ao pérola cinzentado, das calças e saias sedosas, enquanto casacos pretos de veludo se confundiam na escuridão. E depois houve Donatella Versace, cujas coleções têm sido sempre sobre mulheres poderosas. Ela mostrou fatos pretos com decortes sensuais e pequenas rachas. Na Dolce & Gabbana, os designers Domeneco Dolce e Stefano Gabbana mostraram uma coleção predominantemente preta e branca no mundo que é tudo menos isso. A vida são dois dias e o carnaval são três. Por isso, vale a pena continuar a falar sobre o carnaval e destacar um grupo de samba do Rio de Janeiro, em que todos os tamanhos foram bem-vindos. Antes de nos despedirmos, vamos ver o que algumas das mulheres falaram sobre o que esta inclusão significa para elas. Quadris bambuleantes, ritmo e confiança são cruciais para uma dançarina de samba. Giselle Pinheiro é uma dançarina de samba plus size. Ela encontrou autoaceitação entre um grupo de samba para mulheres com um corpo maior. Eu mesma tinha preconceito comigo mesma por causa da opinião dos outros. E o projeto Plus Noção da RJ me mostrou que eu posso ser exatamente quem eu sou e fazer o que eu quiser. Me ajudou a me aceitar da forma que eu sou, a me amar mais. Outra participante, Janice Araújo, diz que fazer parte do carnaval traz-lhe muita alegria. É muita felicidade, alegria, significa muito para mim. É uma nova família que se formou dentro de mim, tem um significado muito forte. A instrutora Nilma Duarte, modelo plus size e dançarina de samba, explica porque essas mulheres participam das festividades deste ano. Nós estamos aqui para mostrar que nós somos grandes, que nós somos mulheres acima do peso, mas que nós somos felizes e nós nos aceitamos da forma que nós estamos. Mas isso não é fazer apologia à obesidade. De acordo com o nosso peso, de acordo com aquilo que o nosso corpo permite, nós sambamos e nos amamos muito. Obrigada pela companhia neste episódio da Passadeira Vermelha. Continua connosco em www.vooportugues.com Subscreve o nosso canal do Youtube e faz like na nossa página do Facebook e também no Instagram. Até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho